A CIDADE NO BRASIL Tá achando que é assim? Que moto cai do céu? Faz um consórcio Honda. Todo mês mais de 30 mil pessoas são contempladas. Consórcio Honda. É fácil e funciona. É isso aí, rapaziada. Em 2021, as entregas estão assim, a todo papo. Estou aqui com mais um amigo. Foi a indicação, Mauro. Foi a indicação. Fala para lá, Zé, o teu bairro, que você mora lá, por gentileza. Moro lá no bairro Vila Notícia, que você deve estar aí. Você deve estar aí. Quanto um pouquinho da sua experiência no consórcio Honda com o Marcos Adalho, que você achou? É, pelo que falaram dele, né? Às vezes você fica meio, digamos assim, desconfiado, né? Pela rapidez que é o sucesso. Mas, foi a indicação de dois amigos meus e eu segui a risca, tudo do jeito que ele pediu. E, graças a Deus, não tudo certo aí. Dois meios no máximo. Resumindo, é isso aí. É ouvir o que o consultor tem para falar, seguir todas as dicas, se possível. Se o cliente quiser fazer o plano de acordo com o planejamento do cliente, sim. Mas, não pode ter que reclamar depois que você está demorando para pegar moto. Verdade, verdade. É conforme o seu bolso, como você me explicou também, o que ia chegar. Resumindo, tu fez o plano do jeito que você queria de início ou seguiu todas as minhas dicas? Todas as suas dicas. E ficou bem no meu bolso. E deu certo? Graças a Deus. Quanto tempo de custos nós ganhamos? Dois meses. Qual foi o nosso? Dois mil e lance fixo, né? Lance do momento. Isso. Meu querido, recomendo o Marco Santana aí para todo mundo que quer pegar moto da Baixada para o Marco Santana. Rapaziada, você que quer aí, ó, desfrutar de um bem novo aí, ó, pode seguir os conselhos desse cara aqui que eu garanto, viu? Esse é bom, o melhor. O Alan de Itaia, hein? De Itaia. Meu querido, parabéns pela conquista. Obrigado. Tem alguém para indicar? Vamos juntos, hein? Deus abençoe. Tá vendo? Falou, rapaziada. É isso aí, rapaziada. Olha, em 2020 foram mais de 170 motos que eu entreguei. A meta em 2021 é superar esses recordes aí, ó. Estou aqui com o meu querido amigo aqui, ó, o Alan de Itanhaém. E aí, Alan? Conta para nós aí o que você achou da experiência do consórcio moro com o Marco Santana. Estou muito feliz. Segui os conselhos dele. E segui também sobre o que cabia no meu bolso, né? Que eu expliquei a situação para ele. Deu tudo certo. Pode confiar que o cara é bom. É só fazer uma projeção de quanto tempo, mais ou menos, a gente possa estar sendo contemplado, mas lembrando que o consórcio é um pouco programado, né? Sim. Não adianta o cliente se precipitar achando que pegar qualquer valor de parcela vai dar certo. Não é bem assim. É. É planejamento. Planejamento. E é só seguir a gente e tudo certo. Graças a Deus. Parabéns a todos. Tamo junto. É nóis. Aí, ó. A próxima posição é a sua. Vem para cá. Tamo junto. A missão é a realização. Tá aqui, ó. Mais uma moto entregue. CG 160.4 de 2021. A próxima pode ser a sua. Então, tá. Isso aí, ó. E aí, ó. Fala pra nós. No dia da assembleia, no dia da tua contemplação, qual foi o lance que tu tinha ofertado? Eu iria ofertar o lance livre de 5 mil. De 5 mil, ó. Só que ele falou que não ia ser garantido. Ele falou assim, não. Volta pro lance fixo e suas chances são maiores que a numeração tava próxima. Ele no sorteado pra federal ficou próxima do seu, né? Isso. E a chance de ser contemplado o lance mais baixo ia ser muito maior. A não ser que você desse o lance certo pra estar sendo contemplado, né? No mesmo dia ele mudou pra lance fixo e eu fui contemplado. A importância de ouvir o consultor, né, Luiz? Verdade. Parabéns. É isso aí. Agora a gente pode estar falando isso. Segue o cara. O cara é bom. O cara é bom. Valeu. É nóis. Aí, rapaziada. Mais um ACG entregue. A próxima pode ser a sua, tá? Mal começou dos 21, já entreguei várias motos. A próxima a sair daqui da concessionária pode ser a sua. A gente tem que tomar as tempo. Valeu, vai com Deus, papai. Vem. É só essa Honda. É fácil de funcionar. Que mais coisa que isso é em real. Valeu, meu querido. Vai com Deus. E é você também sair da concessionária de moto zero. Você tá esperando o quê? Pra cá. Olha o carro dessa nova aqui, ó. Vai pra cá. É isso aí, rapaziada. Em 2020 foram mais de 170 motos entregues. Eu entreguei mais de 170 motos. A missão pra 2021 é entregar muito mais que 170. A próxima pode ser a sua. Vem pra cá. Consórcio Honda. É fácil e funciona. Com o Marcos Antônio, você já sabe. Aqui o seu 100 é real. Tamo junto. E aí, Patrícia, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Patrícia, como você chegou até o consultor de vendas Marcos Natal? Ah, eu cheguei por uma indicação de uma amiga minha, que até então ela foi contemplada também. E poucos dias de consórcio, né? E poucos dias de consórcio. Como é o nome dela? Teura. Teura, né? Teura Paiva. É isso aí. É ela. Teura Paiva, que tá também aí no meu canal, rapaziada. Vocês que já estão me seguindo há algum tempo no meu canal aí, fala pra eles aí, Patrícia. Pra se inscrever no canal, né? Oi, galera. Se inscreve no canal dele e vamos seguir com o cara é fera. Tamo junto. Tamo junto. É isso aí. É isso aí, rapaziada. Aqui a minha missão é realizar seu sonho. A gente só visita o horário dentro de vocês juntos. Vamos tirar todas as suas dúvidas pra fazer o melhor negócio. Consórcio Honda é fácil, funciona com o Marcos Antônio. Aqui o seu sonho real. Vem pra cá. Tamo junto. Ele contou sobre o seu sonho. E muitos riam. Mas quando eles riam, Deus ouviu. Sonho é sonho. Independente se alguém vai acreditar em seu potencial. Ei, sonhar não faz mal. É isso aí, rapaziada. Aqui é assim. A nossa missão é realizar seu sonho. A gente já visita o horário e orienta você juntos. Vamos tirar todas as suas dúvidas pra fazer o melhor negócio. Consórcio Honda é fácil, funciona. E com o Marcos Antônio, você já sabe. Aqui o seu sonho é real. Tamo junto. Se você tá me acompanhando aí no meu canal no YouTube, no Instagram, e ainda não tá inscrito no meu canal, inscreva-se, deixe seu like aí e fortalece o trabalho do consultor Marcos Natalio. Beleza? Tamo junto. Forte abraço. Valeu. Tchau. 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 Tchau.